Boa tarde meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de São Rosé, na Califórnia e continuamos com as nossas Daddy Jokes. Essa aqui também vai exigir um conhecimento, um nível mais avançado aí. Então o cara faz as seguintes perguntas. Why is there no gambling in Africa? Um gambling seria tipo um jogo de azar, um jogo de cassino, um jogo com aposta, tipo poker, roleta, dados, 21, esse tipo de jogos que você depende um pouco de sorte, um pouco de estratégia, um pouco de tudo. Ele fala aqui, por que não tem jogos de azar na África? Por que não tem jogos com apostas na África? E ele responde, too many cheetahs. Uma cheetah é aquele bicho que parece uma puma, uma onça assim. Mas ao mesmo tempo, cheat, pra quem joga videogame e já sabe disso, um cheat é uma trapaça. Too many cheetahs fala porque tem muitos trapaceiros. Aí vai ter que ter uma referência da África, aí vai exigir um nível de inglês maior de vocês, beleza? Então se você entendeu a piada, me deixa o seu like, me deixa o seu comentário, eu vou ficar bem feliz por vocês, valeu? Se inscreve no meu canal também, compartilhe com os teus amigos. Se quiser aprender outra coisa de inglês, eu também vou ficar feliz em ensinar pra vocês, se eu puder. Valeu? Tudo de bom pra vocês. Obrigado. Obrigado.